É um amorzinho, é normal female É normal no marquim, é normal relemando Não há quem não sinta a saudade, que aylemi ou Não há quem não se tira a saudade, que o coração não chora Bento, eu vou fazer tudo pra manante eu vou É tudo só lá dentro do mundo Mãe, ô, Mãe, ô, Mãe Se teve uma vanha do mundo No ano mais não é pra Mãe, ô, Mãe, ô, Mãe Se teve uma vanha do mundo No ano mais não é pra No ano mais não é pra Se inscreva. 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 Se inscreva.